Bom dia! Tudo bem com você? Deixa eu arrumar aqui esse negócio pra ficar melhor pra nós, né? Opa! Como você está? Muita alegria que eu começo esse vídeo porque eu trago, gente, eu trago uma relíquia pra você, trago uma relíquia, uma coisa, olha, vamos lá. O cara era o bambambam dos Estados Unidos nos anos 70, um dos caras mais famosos que existiu nos Estados Unidos. Ele foi um dos pioneiros a ficar falando desse negócio de PNL, que é Programação Neurolinguística, que eu tô sempre ensinando aqui pra vocês. Ó, Programação Neurolinguística, aquilo que você fala. E o cara era hipnólogo, era o cara, inclusive aquela ganhadora, a Ellen L. Hedgeson, né? Eu não sei falar o nome dela direitinho aqui, porque ela é americana, ela ganhou 5 mil premiações. Ela atribui a ele, que mais que eu sei do cara? Ele nasceu em 1914, e assim, ele não falava a lei da atração, ele falava o poder da mente, né? Que é esse cara aqui, ó, se você conhece, se você já ouviu falar, fala, conta pra mim, ó, método Silva de domínio da mente. Você já ouviu falar sobre isso? Doutor José Silva, gente, o cara é demais. E eu vou trazer aqui, nesse vídeo, algumas coisas que vai te ajudar na tua vida. Então, por isso, eu falo que você tem que ficar até o final do vídeo, se você deseja aprender, né, meu povo? Porque tudo que a gente aprende, que é pra melhorar a nossa vida, em todos os sentidos, vale a pena a gente aprender. Eu não ligo a câmera aqui pra brincar. Eu ligo, eu ligo, quando eu ligo a câmera, é pra passar alguma coisa válida pra você. Então, eu fico dias, noites, estudando, porque eu quero passar um conteúdo de qualidade. Agora, vamos lá. O que que ele diz? Primeiro, ele diz que pra você conseguir as coisas, né, pra mudar a tua vida, você tem que fazer, é, é, deixar a tua mente no modo alfa. O que que é isso, modo alfa? É, ele diz que se você conseguir fazer uma vez ao dia, trazer a tua mente, baixar as ondas cerebrais pra o modo alfa, uma vez ao dia é bom. Duas vezes ao dia é ótimo, mas três vezes ao dia é excelente, excelente. E o que é isso? Eu vou até mostrar pra você o que é que ele fala do modo alfa, ó. É muito benéfico entrar no nível de relaxamento físico e mental. O nível de relaxamento é associado à produção de ondas cerebrais alfa. Você passa a maior parte do dia numa frequência de onda cerebral de cerca de 20 ciclos por segundo, chamado beta. Durante o dia onde você tá trabalhando, fazendo as coisas, você fica no beta. Esse ritmo é o mais fraco de todos os padrões de onda cerebral. Ó, ao relaxar o corpo e a mente, você aumenta a produção de alfa. Veja só, meu povo. Ao relaxar o corpo e a mente, você aumenta a produção de alfa. No ritmo cerebral, entre 7 e 14 ciclos por segundo. A onda cerebral alfa aumenta os processos de cura no corpo. Gente, olha o que é isso. A onda cerebral alfa aumenta os processos de cura no corpo. O ritmo cerebral alfa, além de ser o mais forte de todos, de todas as frequências cerebrais, é a mais eficaz. Olha gente, é a mais eficaz para reprogramar seu nível interior consciente. Mudanças marcantes e duradouras podem ser obtidas de modo rápido e fácil. Agora, eu vou mostrar para você como você vai conseguir colocar a tua mente no modo alfa. Que aí, quando estiver no modo alfa, você coloca a programação que você quiser. Que aí, quando você programa o teu subconsciente naquilo que você quer você, você consegue. Olha que forte isso. Então, vamos lá. Primeiro, olha gente, o doutor José Silva, ele era um parapsicólogo também. Eu já vi muita gente dando curso, curso caríssimo, com os conhecimentos do doutor José Silva. Então, até nisso você tem que agradecer, porque você tem aqui nas suas mãos um conteúdo gratuito. Gratuito do doutor José Silva. Então, que é uma relíquia, que hoje é muito difícil você encontrar um livro do doutor José Silva. Então, a única coisa que eu quero te pedir é que dê um ok aí, tá? Se você puder, compartilha para o seu filho, para a sua filha. Agora, vamos lá. Primeira coisa que ele diz que você tem, o primeiro passo para você conseguir as coisas que você deseja é desejo. Você tem que ter um desejo. Até o Napoleão Rio, ele diz que você precisa ter um desejo ardente. Se você tiver um desejozinho fraquinho, meio desejo, ah, eu quero aquela coisa morocochô, morocochô, pouquinho, você não vai conseguir. Tem que ter um desejo ardente. O segundo passo é acreditar. Gente, igualzinho o livro Lei da Atração, né? Igual não, mas similar a Lei da Atração, o segredo. Só que isso aqui foi escrito, ó, na década de 70, 70, 77. Bem imitação, né? Agora a gente não sabe quem imitou quem. Então, vamos lá. Desejo ardente. Depois você precisa acreditar. Pessoa, você precisa acreditar. Terceiro, você precisa esperar. E quarto, você não pode fazer nada desses três passos. Desejar, acreditar, esperar, para tramar o mal das pessoas. Você não pode. Então, tá, eu te passei quatro passos do doutor José Silva. Recapitulando. Desejo, você precisa desejar. Segundo passo, você precisa acreditar. Terceiro passo, esperar. E o quarto passo, você não pode usar nenhum desses passos, desses três passos acima, para causar o mal das pessoas. É forte do doutor José Silva. Ah, tá. E eu vou te passar dois, não, três métodos para você entrar no alfa. Olha que legal. No alfa, você tenta fazer isso. Tenta fazer uma, duas, três. Faça, faça até você conseguir. Primeiro, peraí, peraí. Vamos colocar a técnica da ponta do polegar. Olha que legal isso aqui, ó. Gente, isso aqui é só passado um curso fechado. Curso fechado. Eu tô te passando aqui de graça. Olha, olha só. A técnica da ponta do polegar. Você pega o teu dedo, o polegar aqui, vai, ó. O indicador e junta com o polegar. Quando você juntar, você vai dizer. Lembra a yoga, né, meu povo? Ó, sempre que eu pressiono de leve a ponta do meu polegar com o indicador, entro imediatamente no agradável estado de relaxamento do corpo e da mente. Você vai abrir a boca e vai falar isso. Sempre que eu pressiono de leve a ponta do polegar com o indicador, entro imediatamente no agradável estado de relaxamento do corpo e da mente. E aí você coloca aquilo que você deseja. Aí o outro ponto que ele falou também, já você pega o dedo aqui, ó. E você dá uma massagenzinha assim, ó. Massagem. É a segunda técnica. Técnica, massagem do polegar. Sempre que eu massagear o polegar com o indicador, imaginarei. Imaginarei que o estresse está sendo eliminado do meu corpo e eu sentirei, e eu me sentirei mais confiante para lidar com qualquer situação. Sempre que eu massagear o polegar com o indicador, imaginarei que o estresse está sendo eliminado do meu corpo e eu sentirei mais confiante para lidar com qualquer situação. Outro método que ele ensina também é quando você deita, você deita assim, ó. Eu sempre tive medo de deitar assim, gente, para cima, né? Para cima. Eu sempre tive horror, porque eu acho que o... Eu não sabia que isso tinha em livro, mas eu sentia que eu saia assim, ficava num estado tão relaxado que parece que saia do corpo. Aí eu tinha medo. Mas depois do livro, eu fiz isso, comecei... Porque eu só deito de bruço ou de lado. Mas aí eu comecei a fazer isso e senti que as ondas cerebrais da minha mente deram uma baixada e depois eu me senti revigorada, me senti muito bem. Então é o seguinte, você deita assim, ó, de barriga para cima. E aí os teus olhos, você vai tentar olhar lá para cima em um ponto invisível. E aí você vai ficar... E aí você vai relaxando, 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 relaxando. E vai colocando os pensamentos que você deseja como verdades, como verdade. Outro passo que o doutor José Silva ensina também é visualização diferente de imaginação. Olha que forte isso. Gente, todo método do Silva, ele ensina a você imaginar. Imaginar. Qual a diferença... Agora eu te pergunto, qual a diferença de imaginar para visualizar? Imaginar e visualizar. Qual a diferença? Ele diz que a visualização, visualizar é aquilo que você já viveu. Tipo, você viveu um romance, aí você vai lembrar daquele romance. Então isso você está visualizando. Agora, imaginar. Imaginar uma coisa que você nunca viveu. Tipo, você quer ganhar na loteria, você nunca ganhou. Um exemplo. Então você vai imaginar com todos os sentidos. Com a roupa que você vai colocar, o perfume, como vai estar teu cabelo. Qual a bolsa que você vai usar. Qual as correntes que você vai usar. As joias, sei lá, as bijuterias que você vai usar. Você vai imaginar em detalhes, com todos os sentidos. Tato, paladar, olfato, visão, audição, a música, tudo você vai imaginar. Então, vamos recapitular? De visualização é uma coisa e imaginação é outra. Se você quer que algo novo aconteça na tua vida, você vai imaginar em detalhes. E visualizar é aquilo que você já viveu. Então ele conta que não existe isso de você. Porque tem gente que fala pra mim. Ah, eu não sei visualizar. Sabe sim. Sabe sim. Vamos lá? Eu vou te ensinar. Você sabe visualizar. Por exemplo, você está num lugar e você quer voltar pra casa. Você vai visualizar a rua por onde você vai caminhar até chegar na sua casa. Você quer tomar um café. Você gosta de café. Então você já tomou café antes. Então você vai sentir o cheiro do café, a temperatura do café. Isso é visualizar. E imaginar. Por exemplo, eu estou imaginando eu trabalhar só por conta própria. Porque eu trabalho, é numa empresa. Então é um novo trabalhar por conta própria. Isso aí é imaginar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um ok. Se você deseja saber mais sobre o domínio da mente para cocriar a vida dos sonhos que você deseja. Eu preciso que esse vídeo tenha no mínimo 50 comentários. Se tiver 50 comentários, eu vou fazer um novo vídeo sobre esse livro maravilhoso aqui. E tem muita gente fazendo cursos com ele. Tá bom? Meus amores, se você gostou, vamos lá. E eu sou Eliane Castro. Um beijo. Até logo. Tchau. Tchau.